Eu só quero Tua presença Enche meu coração 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 Enche meu coração Não há outro desejo maior Só quero Você Não há outro desejo maior Só quero Você Só quero Você Não há outro desejo maior Só quero Você Só quero Você Não há outro desejo maior Só quero Você Só quero Você Nada Se comparar Tua presença Nada 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 Eu só quero Eu só quero Tua presença Enche meu coração Eu só quero Tua presença Eu só quero Tua presença